Olá, bom dia! Hoje é dia 13 e nós, fiéis católicos, celebramos a aparição de Nossa Senhora de Fátima. No programa de hoje, vamos conversar sobre essa devoção mariana, esse amor grandioso por Maria, a mãe de Jesus e nossa mãe. E vamos falar também sobre o lar sacerdotal, que completa 20 anos. Solta a vinheta que o Fé e Movimento está no ar! Foi no dia 13 de setembro que aconteceu a quinta aparição de Nossa Senhora na Cova da Airia, em Fátima, em Portugal. Entre as mensagens, o pedido de oração do terço, oração mariana que nos leva a Jesus. E para falar sobre a devoção à Nossa Senhora, recebemos no Fé e Movimento, Jackson Braga, um dos fundadores da obra Refúgio de Maria, que possui uma espiritualidade eucarística e mariana, com a realização da consagração à Nossa Senhora. Bom dia, Jackson! Seja bem-vindo ao nosso Fé e Movimento. E vamos começar explicando o que é essa devoção mariana. Essa devoção mariana, né? Bom dia a todos. Bom dia! Essa devoção mariana, ela é desde o início da igreja, né? Aquele que mais amou Nossa Senhora foi o próprio Jesus Cristo. Então, assim nós temos ao longo desses milênios, a igreja vem nos ensinando, por ser a mãe de Jesus, é aquela que cuidou de Jesus e também cuida da igreja, de todos os filhos. Então, qual deve ser o procedimento de um filho que se sente tão amado, tão cuidado por sua mãe? Na verdade, é zelar, né? Pelo seu nome, honrá-la, prestigiá-la de todas as formas. E a própria mãe de Deus é quem desce do céu e vem ao nosso encontro, como ela fez ao longo da história. Especialmente através da aparição de Nossa Senhora de Fátima, em 1917. E aí ela vai justamente dizer isso, que ela deseja que todos os seus filhos a amem com o coração, como ela mesmo deseja doar o seu coração como símbolo de amor, símbolo de refúgio para todos aqueles que querem seguir a Deus. Jackson, explica para a gente como é que acontece essa consagração. Tem um preparo, são palestras, como é que acontece? Como é que a obra Refúgio de Maria organiza essa formação? Nós nos preparamos uma média de três meses. Nesses três meses, nós meditamos sobre a palavra de Deus, a tradição da igreja. Nós também fazemos exercícios espirituais, que são textos bíblicos da doutrina da igreja, para que a gente se aproxime mais de Deus, como a gente faz na quaresma. São textos muito reflexivos, que nos levam a uma conversão interior. Então, a finalidade da consagração, na verdade, é levarmos a Jesus por meio das mãos de Nossa Senhora. É isso que ela deseja, porque ninguém sabe ensinar melhor o caminho do céu, do que aquela que trouxe a nós o próprio céu, que é o próprio Jesus, que é caminho, verdade e vida. E essa consagração, ela leva, naturalmente, a uma mudança de atitude, não é isso? São as minhas atitudes diárias, eu passar a fazer a exemplo de Maria. E aí, vocês do Refúgio de Maria, vocês indicam esse caminho, como é que é feito esse... Isso, exato. Nós indicamos o caminho e nós ajudamos através de uma equipe muito bem preparada. Há mais de 25 anos é de caminhada, de aprendizado, para poder ensinar nas paróquias. E lá, nós fazemos com que a pessoa se coloque diante da palavra de Deus. E nada mais, nada melhor para nos transformar do que a própria palavra de Deus. E aí, a partir daquela meditação diária, esse comportamento, essa mentalidade antiga, ela vai se tornar uma mentalidade nova, porque é trabalho do Espírito Santo que vai agindo em nossas almas. E Nossa Senhora entra aqui, porque tudo vem com a docilidade materna de Nossa Senhora. Então, as orações, os exercícios, os encontros de formação, geralmente são 12 encontros de formação. E nesses encontros é que a transformação acontece. Porque nós somos colocados diante de Deus. E ali, a palavra de Deus começa a agir no nosso interior, a partir dos ensinamentos da igreja e dos seus santos. E aquilo vai trazer nessa mentalidade nova. E realmente é um caminho de conversão, de mudança, de oração, também de penitência. Algumas vezes nós sentimos a necessidade de mudar em nós comportamentos mais diários, vamos dizer assim. Abraçar um pouco mais a oração, se comprometer com a leitura da palavra de Deus, se comprometer em conhecer o catecismo, a doutrina da igreja. Então, a consagração à Nossa Senhora, ela elucida, ela esclarece a fé. Esse é o principal ponto. E como eu disse, é a docilidade de Nossa Senhora que perpassa todo esse caminho, que vai transformando o coração. Porque ele não é um caminho somente humano, uma busca humana. Existe a graça de Deus. E ela está ali de plantão o tempo inteiro, para que cada filho se volte para Deus. Jackson, recentemente eu fiz a consagração. Realmente é uma mudança muito grande. Tanto eu, quanto minhas duas filhas fizemos. E a gente pode experimentar realmente essa graça. E eu queria que você explicasse também um pouquinho da importância desse escapulário que a gente recebe na consagração e também da cadeia. A gente tem que realmente utilizar alguns... É recomendado que utilize alguns símbolos. Eu queria que você explicasse um pouquinho. São os sacramentais. Eu queria que você explicasse que a devoção à Nossa Senhora passa também pelo uso dos sacramentais. Para que a gente mostre, não só para o outro, mas para a gente mesmo, uma conversão de vida. Não é isso? São os chamados símbolos da fé, os sacramentais. São objetos sagrados. Porque na Sagrada Escritura nós temos menção muitas vezes a esses objetos sagrados por Deus. Que não são separados do mundo. E eles têm uma finalidade especial, uma finalidade de graça. Então, ao longo da consagração, nós preparamos realmente para que aquele que está participando, consagrando, ele compreenda o uso desses sacramentais. E um deles realmente é o escapulário. Por quê? Porque a ordem mais antiga da Igreja Católica é a ordem de Nossa Senhora do Carmo. Então, Nossa Senhora, ao longo desses dois mil anos, ela apareceu e aqui nos deu o que seriam presentes do céu. São formas de proteção, de guarda, de graça. E um deles foi o escapulário. Que, na verdade, é ali no ano 1252, um dos santos da igreja, um carmelita, São Simão Stock. Ela aparece e diz que todos aqueles que levarem consigo o seu escapulário, é como se estivessem levando sobre eles o seu próprio manto. Ela mesma se empenharia pessoalmente de protegê-los, não só durante a vida, mas principalmente na hora da morte. Se levassem com honra esse escapulário, usando-o de maneira santa. Ou seja, ele não condiz se você usá-lo como superstição, se você usá-lo como uma roupa indevida, se você usá-lo de maneira que você não se porte como cristão. Então, é honrar a Santa Mãe de Deus. Ela é minha mãe e eu, como filho, vou honrá-la. Se nós o levarmos assim, inclusive São Simão Stock pediu que, durante o uso, todos os dias se rezasse para lembrar esse amor à Nossa Senhora, três avemarias. Porque, no final da vida, Nossa Senhora promete. E ela disse, nenhum daqueles que levarem o meu escapulário se perderão. Ou seja, nós temos ali o comprometimento da Mãe de Deus com a nossa salvação. Em relação à nossa cadeiazinha, como nós chamamos. Tem um cadeado. Isso, tem um cadeadozinho, às vezes. Na verdade, São Luís Maria, que é do século XVIII, 1712, 1716, quando ele escreveu sobre isso, ele sentiu uma inspiração muito grande. Ele não fez questão que quem faça a consagração leve algum símbolo externo. Mas ele tinha uma predileção por essa cadeiazinha, porque ele dizia o seguinte. Ele dizia que, se fosse possível, ele escreveria a consagração com o próprio sangue. Ele doaria toda a sua vida, o seu tempo, no martírio, se fosse preciso, para que essa consagração à Nossa Senhora chegasse aos nossos corações. E a cadeia simboliza isso. Essa vontade de santa escravidão, de servir plenamente a Mãe de Deus, com todo o amor. E todas as vezes que nós acordamos, olhamos para ela, nós nos lembramos que não estamos sozinhos. Nós, na verdade, não somos mais escravos do pecado, é a primeira lembrança que São Luís pede, e a segunda é que nós estamos vinculados a ela, de tal maneira que estamos aqui na Terra vivendo como se já estivéssemos no céu. Porque nós temos a assistência daquela que é a Mãe de Jesus, aquela que vestiu Jesus, que alimentou Jesus, que protegeu Jesus, que cuidou de Jesus. Então, ela vai fazer a mesma coisa. Então, a cadeia nos lembra isso. Eu pertenço e tudo o que eu tenho pertence à Mãe de Deus. Eu sou todo teu, Maria, como dizia o Papa João Paulo II no seu lema pontifical. Ele usou esse lema que é tirado da consagração. E caminhou com esse lema a sua vida inteira, não só o seu pontificado. Por isso que a cadeia simboliza essa entrega de amor, de serviço a Jesus por meio de Maria. Amém. E, assim, imagino quantas pessoas devem estar em casa se perguntando como é que eu faço essa consagração, né? Como é que eu me preparo para ser todo de Maria? Todos podem participar, Jax? Onde é que fica? Como é que as pessoas podem ir atrás? A consagração é aberta a todos. Nós realizamos, nós da obra Refúgio de Maria, realizamos a consagração. Já fizemos em muitas paróquias, né? São muitos e muitos anos de caminhada. Mas, especialmente agora, nós estamos fazendo na paróquia Nossa Senhora da Glória, na Cidade dos Funcionários. Nós colocamos no nosso Instagram a consagração, né? O período de inscrição. Para vocês terem uma ideia, a turma anterior, que nós abrimos com quase 200 pessoas, não durou três dias. A próxima turma, que vai ser agora em outubro, dia 21, já está, vamos dizer assim, preenchida. Sempre lotada. Já está lotada. Que bom, né? Glória a Deus, nós agradecemos. Mas, a partir de novembro e dezembro, no nosso Instagram, novembro, né? Já vamos abrir a inscrição para fevereiro do ano que vem. Então, você é convidado a participar. E também nós fazemos em algumas outras paróquias, né? Aquelas que nos convidam. É uma alegria a gente poder, da obra Refúgio de Maria, mandar os nossos missionários para atuarem nessa preparação. Porque a finalidade é levar as pessoas a Jesus, mas por meio de Nossa Senhora. Amém. Amém. Que trabalho lindo, grandioso, Jackson. Parabéns pelo trabalho. E eu queria também que você falasse um pouquinho, assim, como deve ser o sentimento e a atitude daquela pessoa que quer se consagrar, mas ainda não foi. Não foi para a consagração, por alguma razão. Explica só mais para a gente finalizar. Como deve ser esse preparo para a consagração? Esse desejo, né? Isso. Eu vou dar um exemplo, né? Imagine você se apresentar com suas necessidades diárias, seus sofrimentos. Você, na verdade, vamos dizer assim, é uma pessoa simples e você está dentro de um grande reinado. Tem um rei muito bom. Na verdade, é muito difícil você chegar a esse rei, na sua simplicidade, com seus sofrimentos. Mas vamos dizer que a mãe do rei fosse até a sua casa, batesse na sua porta e convidasse e dissesse, o rei é meu filho, eu posso tudo junto a ele, eu quero levar você até ele, eu quero levar a sua família até ele. E em vez de você, na sua gratidão, você quer levar alguma coisa para o rei, aí você coloca ali o que você tem, umas frutas, algum objeto que você quer dar, né? Ao se apresentar àquele rei. Ora, a própria mãe de Deus faz a mesma coisa como rainha. Ela se veste como rainha, ela pega o que você quer dar, o pouco que você tem, que é o seu coração, que é a sua vida, que é até os seus sofrimentos, e ela coloca ali numa bandeja de ouro, e ela mesma se apresenta a Jesus. Você acha que o rei não vai recebê-la? É claro que vai a você e, certamente, né? Vai receber toda a sua família. Então, a consagração, ela não nos beneficia somente a nós, mas todos que estão ao nosso redor. Então, para fazer essa consagração, na verdade, é preciso boa vontade, um desejo e uma lembrança sincera, que é Deus quem quer. Você não está sozinho, você tem o céu ao seu lado. Que coisa boa. Ô Jackson, muito obrigada, viu, pela sua vinda ao nosso Fé em Movimento, e por nos falar tanto dessa devoção tão linda, e digo mais, tão necessária, que a gente leve uma vida reta, né, uma vida de conversão. Muito obrigada, viu? Uma alegria estar com vocês, estamos sempre à disposição. A obra Refúgio de Maria, ali na Paróquia da Glória, agradece a vocês. Muito obrigada. Também fica aí a dica para quem quiser fazer a consagração, e para quem também quiser fazer a renovação da consagração. É só procurar a obra Refúgio de Maria, no Instagram já está aparecendo para vocês, não deixe de fazer que vale a pena. É maravilhoso. E no próximo bloco, a gente vai falar sobre o Lá Sacerdotal. A gente volta já. Apoio Cultural, Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Apoio Cultural, Júlia Dumont. Moda, festa e casual. A vocação ao sacerdócio é uma entrega de vida. É decidir seguir a Cristo de forma radical, vivendo a pobreza, a castidade e a obediência. É uma vida de renúncia e oração. E quando ficam mais velhos, os padres que passam a vida inteira cuidando de todos, precisam ser cuidados. É aí que entra o Lá Sacerdotal, Jesus, Maria e José. E neste mês, o Lá completa 20 anos. Para falar sobre a instituição, recebemos o padre Marlos, diretor do Lá. Padre, seja bem-vindo ao Fé em Movimento. Como está o Lá Sacerdotal hoje? Quantos padres moram lá? Bom dia, Milene. Bom dia, Karine. É um prazer estar aqui com vocês, partilhando um pouco sobre o Lá Sacerdotal e sua grande missão. O Lá Sacerdotal hoje, nós temos três padres residentes. Comigo, somos quatro. Nossa casa fica no Condomínio Espiritual Irapuru. E no último dia 20, eu recebi essa grande missão do nosso acebisto, Dom Gregório, de estar à frente dessa grande missão, que é cuidar daqueles que um dia cuidaram de nós. Os nossos queridos padres, como já foi bem dito, eles deram a sua vida por amor ao reino e por amor a nós. Nada como cuidarmos dele nos momentos que se tem necessidade. Seja na fase idosa, momento de saúde, enfim. Hoje nós estamos com três padres residentes. Temos eminência de chegada de mais padres. Então, a missão está só começando, crescendo, e com certeza vai florescer cada vez mais. Vamos falar um pouquinho da história do Lá. Ele já nasceu com esse propósito de acolher padres. Ao longo do tempo, vem fazendo isso? Sim, sim. O Lá Sacerdotal começou pela inspiração de um grande bispo, Dom Guido Casulo Maria. É um bispo italiano que morou na diocese de Cândigo Mendes, no Maranhão. E, quando ele ficou emérito, quando ele se aposentou, em outras palavras, ele veio morar em Fortaleza. E ele já existia no seu coração esse grande desejo de ter um lugar para o cuidado dos padres. Então, ele veio com esse desejo, morou aqui durante anos, passou um tempo na casa dos Pia Martinos, ali no Montese, e, com um grupo de leigos, começou a maturar essa ideia que brotou, claro, do coração de Deus e do coração dele, de fazer esse lar. Então, em 4 de abril de 2003, houve uma assembleia eletiva onde se criou o Lá Sacerdotal. Em 2004, começou a construção da casa e houve, no mesmo ano, em 2004, a inauguração. Então, desde 2004 para cá, nós estamos vivendo essa grande missão, que é cuidar dos padres. Entendamos, cuidar não somente dos padres idosos, mas cuidar dos padres de uma forma geral. Seja no período que eles precisam para um tratamento de saúde, estando em passagem em Fortaleza, não estendendo onde ficar. Então, o nosso intuito é cuidar, ser essa casa de acolhida, de cuidado para os padres. Padre, e o Lá, ele também recebe voluntários, assim, para que possam ajudar vocês, dar suporte a vocês, seja na cozinha, seja na limpeza. De que forma a gente pode ajudar o Lá Sacerdotal? Pronto. O Lá Sacerdotal, ele é mantido por parte, por uma ajuda da Arquidiocese, porque ela é mantenedora, mas a maior parte se dá através do voluntariado de doações. Nós vivemos da providência. Então, atualmente, nós temos um instituto religioso das irmãs, das filhas da misericórdia, que nos ajudam lá na casa. Existem profissionais de saúde que dispõem um pouco do seu tempo para atender. Então, nós temos geriatras, fisioterapeutas, nutricionistas, que vão dar assistência aos padres que lá residem. Então, qualquer pessoa que queira dispôr o seu tempo, até mesmo um pouco da sua profissão, em especial da área de saúde, pode estar entrando em contato conosco e nos ajudando a dar qualidade de vida, a trazer vida para os nossos queridos padres que lá moram. Como é que é o cotidiano? Tem algumas atividades que a gente pode estar fazendo com eles, que os voluntários podem ir lá fazer? O que você acha que realmente é necessário, que eles estão realmente necessitando nesse momento? Vamos lá. O período da manhã é um período onde tem a rotina deles. Eles acordam cedo, fazem atividade física, tem um momento de oração, onde tem as medicações. Geralmente, os períodos de visita, de atendimento, se dão no período da tarde. Pela manhã, os atendimentos médicos. Então, os voluntários geralmente vêm pela manhã, médicos, fisioterapeutas, para fazer os atendimentos. Mas, a parte da tarde, a gente deixa um tempo muito mais livre para poder receber visitas, fazer trabalhos lúdicos. Até mesmo atendimento, eles atendem confissão, direção espiritual, convivência. Então, uma vez ou outra, ligam para nós, ligam para nós e aí marcam para poder passar uma tarde, levam um café para conviver com eles. Enfim, então, esse período da tarde é disposto para isso, para convivência, para aqueles que desejam participar e assim conviver um pouco com eles. Você está recentemente diretor do LAR. Isso. E quais são os seus projetos de trabalho junto com essa comunidade? Vamos lá. Nós estamos em um período de reestruturação. Então, graças a Deus, e até mesmo de captação de recursos. Nós estamos fazendo muitas visitas, em especial para empresários, pessoas afins, pessoas físicas, que têm nos ajudado de uma forma concreta. Atualmente, estamos em plena obra para podermos o quê? Primeiro, deixar a casa digna, apta, humanizada, para os padres que lá moram tenham essa qualidade de vida e até mesmo os nossos visitantes possam ser acolhidos. Mas, logo, logo, nós estaremos em campanha para a expansão. Nossa casa hoje dispõe de seis quartos. Nós já estamos com a ocupação de quatro. Já existe a eminência da chegada de mais dois até o final do ano. Então, eu creio que, em novembro, nós já estaremos fazendo um planejamento estratégico para, início de 2025, já iniciarmos as obras para a construção de mais seis quartos. Que maravilha. Existem muitas necessidades, não somente de acolhida e de morada, mas muitos padres precisam, às vezes, passar por tratamentos médicos. Um padre irmão nosso, teve um padre irmão nosso que, há uns três anos atrás, foi acometido de um câncer, ele precisou de tratamento, ele passou por essa dificuldade de vir, ter que fazer o tratamento em Fortaleza e ficar retornando para o interior. Então, nunca nós podemos estar com a ocupação máxima. Sempre temos que ter um quarto para poder acolher. Então, com a graça de Deus, até o final do ano, o nosso objetivo é organizar financeiramente, estruturalmente, a casa, deixar ela acolhida, dando qualidade de vida aos que são residentes, acolhermos já mais dois padres e, próximo ano, vamos expandir com a graça de Deus, em intercessão da Sagrada Família de Nazaré. E para quem quiser ajudar, padre, como fazer? Tem algum contato? Que tipo de doação você acha que realmente está sendo necessária no momento? Pronto. Então, quem quiser ajudar o Lá Sacerdotal, nós vamos dispor o Instagram do Lá, o nosso site aqui, mas pode também estar entrando em contato com o meu telefone, eu posso dispor também, para poder, assim, nos ajudar. Então, toda ajuda é bem-vinda. Como eu falei, estou nesse processo de captação, de benfeitores, de empresas que nos ajudam. Então, eu estou nesse processo de visita. Então, esses dias mesmo, eu fechei parceria com empresas que vão nos doar frutas. Nós temos toda a necessidade de uma casa normal, de alimentação, de frutas, verduras, em especial que eles precisam muito disso, gás de cozinha. Então, você pode nos ajudar, tanto de uma forma efetiva, através de alguma das nossas necessidades, ou, então, se tornando um amigo benfeitor do Lá Sacerdotal. Onde, no nosso site, vai estar lá, bem direitinho, para você fazer a inscrição. Você pode entrar em contato comigo no meu telefone. Qual é o site? Qual é o site? LáSacerdotal.org.br É, a gente está vendo aí na tela? Isso. Não se preocupe, a gente vai colocar na tela aqui, o site do Lá, Instagram e o seu telefone, está certo? Certo. O meu telefone é 859-9766-3614. Você pode falar direto comigo. E a importância de captar voluntários mensais, não é isso? Porque o Lá, ele precisa de uma continuidade, não é? Exatamente. Por isso que esse projeto dos Amigos do Lá Sacerdotal é algo tão importante que nós estamos cabeçando agora, botando para frente. Então, todo primeiro sábado do mês, lá na Capela Central do Céu, nós celebramos uma missa, às sete e meia da manhã, que é a Missa dos Amigos do Lá Sacerdotal. Onde todos os benfeitores, voluntários, são convidados a participar. Onde também nós rezamos em ação de graças por todos eles. Logo após a missa, tem um café comunitário, onde vamos no lar mesmo, conviver com os padres residentes, ter somente convivência e fraternidade com eles. Então, é muito importante, sim, esse trabalho dos amigos, dos benfeitores. Porque é a ajuda mensal que vai nos ajudar a manter o cotidiano que toda casa tem. Você pode pensar, olhar no seu dia a dia. Nós temos necessidade de pagar água, luz, telefone. São muitas despesas. Precisa realmente dar ajuda. Então, a generosidade do coração, a partilha de muitas pessoas, nos ajudam a concretizar essa missão, essa obra. E é importante conhecer o Lá. Quem sentiu no seu coração, atraído, em ajudar. E conhecer o Lá. Não é isso? Vocês estão abertos? Tem a missa também. É uma excelente, a melhor porta de entrada. Com certeza. Então, você pode conhecer o Lá. Todo sábado, pelo primeiro sábado do mês, temos a missa às sete e meia da manhã e, logo após, esse café de convívio lá na casa. Então, nós também podemos receber visita de segunda a sexta, das duas da tarde, até às cinco, às seis e meia, às seis horas da noite. Aí você pode entrar em contato só para agendar, porque, às vezes, um padre sai para uma consulta, para algum exame. Mas, o período da tarde é esse período de visitas, acompanhamentos, confissões. Graças a Deus, também, na nossa casa, hoje, nós estamos com a presença do Santíssimo Sacramento. Temos uma capela interna. Então, muitas pessoas nos buscam, no período da tarde, para fazer momentos de retiro pessoal, adorar Jesus Eucarístico, ter momentos de paz, de oração, sabe? Porque o condomínio espiritual nos proporciona muito isso, esse local de reconhimento. E o Lá, sacerdotal, como essa Casa dos Filhos Frediletes de Maria, proporciona mais ainda. Então, período da tarde. Você pode estar entrando em contato conosco, marcando essa visita, vir conviver com eles, ter o seu momento de oração, fazer o seu adedimento de confissão. Nós estamos de portas abertas, de braços abertos para acolher a visita de todos. Que bênção, né? Que a gente se disponibilize a doar o que a gente recebe tanto toda hora, né? Eu sempre costumo dizer, Karine, que o padre, ele dá a vida inteira, inteira, sua vida por completo, por amor ao reino e por amor aos fiéis, às ovelhas que o Senhor nos confia, né? Sim. Então, é nosso dever de caridade e amor. Nós, como igreja, como fiéis leigos, padres, retribuirmos esse cuidado no momento que os nossos queridos padres assim precisem, né? Nosso dever, né? Jesus, Eucarístico, vem ao nosso encontro pelo sim, pela vida ofertada de um padre. Então, no momento que eles precisam de cuidado, nós precisamos também estar juntos. Que maravilha, padre. E para a gente encerrar, eu queria que o senhor desse aqui uma bênção para todos que estão nos acompanhando aqui no Fé em Movimento, para todas as pessoas que estão ajudando lá e para os que ainda irão ajudar. Certo. Mais uma vez, minha gratidão por esse espaço, por esse momento para estar divulgando essa grande missão. Gratidão a vocês, a TV Ceará. Gratidão a você também que assiste, né? Esse programa. A gratidão a todos os nossos benfeitores, todos os nossos parceiros, né? Que Deus abençoe e retribua, né? E você que também se sentir tocado em seu coração de ajudar essa grande obra, essa grande missão que o senhor desde já abençoe, né? Então, vamos pedir pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, que é a nossa patrona, a patrona do lar sacerdotal, a benção de Deus. O senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, desça sobre vós, sobre os vossos lares, e sobre as vossas famílias, a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do senhor seja sempre a nossa força. Fiquemos em paz e que o senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Muito obrigada pela sua presença no programa Fé em Movimento. Muito obrigada, padre. Muito obrigada. E venha outras vezes, quantas o senhor quiser. Eu agradeço a minha oportunidade, agradeço a todos. A gente fica por aqui, lembrando que estamos no Instagram Fé em Movimento na TVC. E se você quiser mandar sugestões, o nosso e-mail é féemovimento na tvc arroba gmail.com Bom final de semana e até semana que vem. Até mais. Apoio Cultural Júlia Dumont Moda, festa e casual.